Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou Venha me dizer onde você andou Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Teus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você? Onde está você? Pois nada mudou Pois nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Eu perguntava por ti Teus passos sempre segui Querendo te encontrar Querendo te encontrar Só pra falar de amor Em vez do que você andou Eu andei sem te encontrar 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 Eu vou gostar demais. Sabes onde estou? Pois nada mudou, venha me dizer Onde você andou. Onde está você? Onde está você? Onde está você?